Nosso convidado de hoje é um baterista, percussionista, ou como ele mesmo gosta de ser chamado, um ritmista. Já aos 13 anos ele entrou numa das bandas mais incríveis da música brasileira, que é a Barca do Sol. Aos 16, ele já tocava com o Edu Lobo e de lá pra cá colecionou participações de discos e shows dos maiores nomes da música brasileira. Fato esse que lhe rendeu o carinhoso apelido de o melhor amigo da MPB. Hoje o Disco Voador recebe o grande Marcelo Costa para falar sobre o primeiro disco da Barca do Sol. Marcelo, prazer enorme falar com você. Estou muito satisfeito que você topou. Eu sou um grande fã da Barca do Sol. Estive lá em São Paulo vendo o show em 2019. Que maneiro! E, poxa, é sempre bom a gente poder falar com uma pessoa que participou de um dos discos que a gente mais gosta. Prazer mesmo. Legal. Bom, o prazer é todo meu. Aceitei o seu convite com o maior prazer, porque, inclusive, é um disco que eu tenho o maior prazer em falar sobre ele, ter feito. Vamos lá. O maior prazer em estar aqui falando para todo mundo. Obrigado. Bom, numa matéria do Globo de 2019, o Léo Lixote, ele diz que na sua infância o seu brinquedo predileto era tocar discos. Então, eu queria que, pra gente começasse a traçar um cenário até chegar na Barca do Sol, eu queria que você contasse pra gente quais foram os discos que formaram o seu gosto musical. Os primeiros discos. Ah, cara, é uma coisa muito ligada aos meus pais, né? Que gostavam naturalmente. Isso é uma coisa que eu escuto sempre em todas as entrevistas. Todo mundo, ah, porque lá em casa você ouvia muita música. É meio óbvio isso. Mas eu acho que o meu gosto acabou sendo forjado pelo gosto deles. Claro que você, naturalmente, vai fazendo uma seleção. É, eu ouvia Frank Sinatra. É muito engraçado, né? Mas essa história de eu brincar... Eu brincava de tocar disco, né? Era uma coisa... Era um prazer pra mim. Tinha aquela vitrola que era um móvel. Então, eu tinha uma paixão pelos discos, pela música, pelo som, pelo ritmo das coisas. Então, um disco que me chamou muita atenção, e até minha mãe escreve isso no livro do bebê, porque eu sabia a ordem do disco sem saber ler. Eu sabia qual era a próxima música que ia entrar. Era um disco do Ataúfo Alves. Eu, inclusive, até gravei essa música na cadência do samba por conta dessa presença. Não só porque ela diz que eu quero morrer numa batucada de bamba, que eu quero morrer numa batucada de bamba, mas porque ela tem essa presença marcante na minha vida, entendeu? A partir de uma época que eu comecei a ter gosto, e meu irmão mais velho, né? Que era uma... Você tem um irmão mais velho também, que também gosta de música, o Muri Costa. Sim. É muito importante, porque ele botou os discos modernos lá em casa, Beatles, Egberto Gismonti, Milton Nascimento, tudo isso veio... Aí eu já tinha 10 anos, 11 anos, mas fez parte imensa na minha formação. E um disco da minha pré-adolescência, que é o mais importante de todos, é o Acabou Chorar, dos Novos Maianos. Olha, eu ia falar agora aqui o seguinte, você é o primeiro, um dos primeiros, se não o primeiro convidado, que não cita o Chega de Saudade. Mas aí, quando você citou o Acabou Chorar, eu falei, bom, tem tudo a ver com o João, pô. É, mas é porque o Chega de Saudade é uma coisa que veio pra mim depois. Pra mim, a coisa mais incrível com o Chega de Saudade é aquele do ano que eu nasci. Então. Então tem um tipo de começo ali, mas a presença do João Gilberto, a grandeza dele, é uma coisa muito posterior. Você conversou sobre a minha formação, né? Não, e aí quando você falou Acabou Chorar, eu fiz a conexão imediata, pô. Ah, não, Acabou Chorar e o Futebol Clube, eram discos que eu ouvia, Jimi Hendrix, eram discos que eu ouvia diariamente. Aquilo era uma coisa do meu gosto. Mas eu queria fazer uma parte aqui. Eu tinha uma paixão particular pelo disco, por aquilo, aquele objeto, aquilo de sair som, de sair música. Eu adorava a música, mas eu adorava tudo aquilo. E eu tinha um desejo de estar ali dentro um dia. É por isso que eu, como a gente vai chegar no primeiro disco da Barca do Sol, que é o primeiro disco que eu gravei na minha vida, aquilo ali é uma realização de um tipo de desejo que eu tinha, que eu não sabia que eu tinha. Mas eu queria estar ali dentro, eu queria, pô. É isso que eu faço na vida, mas eu queria. A gente aqui do Disco Voador, a gente também tem uma obsessão pelos discos. Você pode ver aqui atrás, apesar de ter muito CD, mas na outra parede ali é só vinil. Então, assim... Não, eu não tenho nem esse amor exclusivo pelo vinil. Inclusive é uma coisa que tem a ver com a data da minha vida. Só existia vinil, não existia outra coisa. Mas eu adorava aquilo, eu olhava. Eu me lembro que eu ficava... Como a Vitrola, antigamente, era um móvel fixo e as duas caixas eram presas, eu tinha uma coisa de eu sentar em frente à Vitrola. Aquilo, para mim, era um acontecimento completo. Eu não fazia mais nada. Eu botava um disco para ouvir e fazia aquilo. Mas eu tinha nove anos, cara, dez anos, oito anos. Eu tinha um primo que falava, reclamava comigo e dizia porra, você só quer brincar de ouvir disco, eu não aguento mais, eu quero fazer outras coisas, entendeu? Então, isso, eu fazia aquilo... Hoje, olhando para trás, eu acho de uma naturalidade enorme, entendeu? E ocupava meu tempo. Aquilo eu preenchia a minha vida. Eu passava tardes ouvindo disco. E é uma coisa que muita gente, ou a maioria das pessoas, não tem mais tempo de fazer, né? Isso faz falta. Elas têm tempo, sim, porque todo mundo tem tempo, né? Eu acho que existe mais uma coisa, até que eu tenho também, que é uma ansiedade. Você tem que fazer milhões de coisas, então, em momento nenhum, você para para fazer alguma coisa. Bem, é uma bênção quando você para para fazer... Porque a música tem uma vantagem. Eu acho que esse negócio de você botar uma música para tocar, para ir varrer a casa, para ir... Isso é uma bênção. Isso não é ouvir música. Claro. Isso é usar a música. Mas eu não... As pessoas criticam isso, eu não critico. Eu acho que isso é uma vantagem que a música tem. Eu acho que você ouvir música é assim como eu citei. Igual quando você vê um filme, igual quando você lê um livro. Não tem como você ler um livro e varrer a casa. Não tem como você ver um filme e sair cozinhando. Mas a música tem isso, entendeu? Então, a música está presente na vida das pessoas de várias formas. O que eu considero uma vantagem. E como foi a sua aproximação com os instrumentos de percussão? Foi com essa mesma espontaneidade que a música veio. Eu sempre tive ritmo. Não sei quando é que isso muito começou. Tem uma coisa que é importante, que é meu pai adorava isso. Ele tinha uma vaidade com o meu ritmo, mas uma vaidade bacana. Ele me botava para tocar caixa de fósforo para os amigos, para as pessoas. Olha lá! Como ele ouvia muita música, e minha mãe também, eles tinham uma coisa muito... A música era uma coisa realmente muito presente. Ele tinha uma vaidade com esse negócio de eu ter ritmo. E ele sempre... Cara, a gente... Eu tenho... Minha mãe era baiana, e eu tinha família na Bahia. Nós fomos para a Bahia a primeira vez em 64. Eu tinha quatro anos, eu acho que cinco já, porque ali o meu aniversário é novembro, meio que foi no verão, né? Enfim, tanto faz. A gente foi naquele primeiro mercado modelo que não existe mais, e tocou fogo, e eu quis comprar umas coisas. E meu pai prontamente comprou. Então, eu comprei um atabaquizinho, comprei um agogô, que eu tenho ele até hoje. É o agogô que eu uso. Eu uso ele profissionalmente. Olha, eu tenho 61 anos, comprei com cinco, ele está comigo há 56 anos. Entendeu? Então, essa foi a primeira presença de instrumentos de percussão. A gente comprou um atabaque, comprou um agogô, comprou uns cachixis, essas outras coisas eu não tenho mais nada. Entendeu? E logo, alguns anos depois, porque eu não me lembro quando, ele trouxe um par de baquetas para mim também. Entendeu? Ritmo, ter ritmo, é uma coisa que eu sempre tive. E tinha uma coisa, a minha família, antigamente, era uma família muito grande. Morreu muita gente. Enfim, era uma gente mais velha, né? E tinha umas festas de família que rolava uma coisa. Eu conto essa história, seu menor problema, que eu fazia uma roda e eu sambava, eu gostava de sambar. Eu parava as pessoas na rua, eu falava com os porteiros, eu falava, vem cá, lá em casa tem vitrola, você tem vitrola? Olha, eu sei sambar, vai lá em casa ouvir disco. Música era um assunto, para mim, infantil, mas era uma coisa muito natural, muito espontânea. Então, nessas festas de família, abria um círculo, assim, eu sambava no meio e ninguém jogava dinheiro. Eu acho que, a partir daí, é que veio o meu gosto de fazer show. Eu acho que fazer show é, de alguma maneira, a perpetuação desse momento meu infantil. E gravar disco, é esse de ouvir música e de batucar esse. Eu acho que eu sigo esses três instintos. cara, eu tenho muita, muito, agradeço muito isso, porque acho que isso uma benção. E foi tudo muito espontâneo. Com certeza. Eu já vi você em vários palcos, já vi com a Bethânia, já vi com com o Zeca Pagodinho, a Bethânia e o Zeca Pagodinho, já vi com a Barca, já vi com com um show até muito legal que você que você tocou com o Marlon 7, né? Era um um show com duas baterias, eu estava lá, né? Ah, que demais aqui. no SESI, no Rio de Janeiro. É, aqui no centro do Rio, é. É esse trabalho do Marlon muito bonito, demais. Aquele show foi incrível. Pouquíssimas vezes na minha vida eu toquei com duas baterias. Você sabe que um show inteiro assim, eu acho que essa foi a primeira vez, eu não quero errar um show com... Ah, não! A Adriana Colcanhoto também. É. Com o Domênico, né? Exatamente. É, vou muito bem você dito. E teve uma época que o Christian ia entrar no meu lugar no Luno Santos e nós fizemos alguns shows que tinham duas baterias também. Ah, então. Mas, pô... Mas é uma coisa muito especial. E teve um show do Egberto que a Barca do Sol abria no João Caetano na década de 70, que dá passagem de um show para o outro. Eu e o Robertinho Silva fizemos um solo, duas baterias, mas não foi uma coisa de um show inteiro, né? Realmente, esse da Adriana era uma coisa linda, né? Os bumbos de frente, eu e o Domênico. Ele tinha um bumbo, uma caixa e os pratos, eu tinha um bumbo, uma caixa e os pratos, eu usava percussões acústicas e ele usava percussões eletrônicas. Nossa! É lindo. Grande lembrança. Está vendo? Grande lembrança isso. Nossa, adorava fazer esse show. Puxa! Marcelo, logo aos 13 anos, né? Você e o seu irmão, Muri, formam a Barca do Sol. Uma banda que gravou apenas quatro discos, mas que tem uma legião de fãs, eu entre eles. Obrigado. E muito por conta da sonoridade, né? Da influência de Minas Gerais, do som de Minas, né? Um estado que nessa época tinha acabado de gerar o lendário Clube da Esquina, né? Então, eu queria saber, antes de qualquer coisa, se os mineiros foram uma influência forte no primeiro trabalho da Barca. Nossa! Tudo! Engraçado eu falar esse negócio do Acabou Chorare e não mencionar o Clube de Esquina e o Milton Nascimento, porque, nesse período da minha vida, a minha maior influência prática foi o Milton Nascimento, muito em função da Barca do Sol também. Quer dizer, a Barca do Sol é uma espécie de uma realização disso aí. Apesar da minha mãe ser baiana e as pessoas ligam essa presença que eu tenho, eu toquei muitos anos com o Caetano, gravei muitos discos e sempre com Indas e Vindas e com Indas e Vindas eu toco há muitos anos com a Betânia e gravei muitos discos. Então, existe uma presença baiana, mas nesse período e durante muito tempo eu queria ser mineiro. Esse negócio da Bahia só veio muito depois, entendeu? Então, a nossa Bíblia era música mineira, entendeu? Eu nem gosto desse rótulo, mas era Milton Nascimento, Lobos, Beto Guedes, como a gente ouvia Beto Guedes, tem aquele primeiro disco que é Beto Guedes, Danilo, Novelli e Toninho, sabe? Você sabe que eu tenho um orgulho muito grande. Logo depois que a Barra do Sol acabou, eu fiz parte daquela orquestra fantasma do Toninho Horta. Eu nunca gravei nada com o Toninho. Também chamei ele para gravar no meu disco por conta da presença mineira e da presença dele. Nunca gravei nada com o Toninho, mas eu fiz show com ele. Então, muito bonito você falar isso, porque a presença mineira é 110%. Entendeu? Eu também acho que tem uma conexão, você citou aí o disco, eu não sei se o pessoal que está ouvindo a gente conhece, mas é um disco que todos deveriam ir atrás, que é o disco Beto Guedes, Danilo Caymmi, Novelli e Toninho Horta. Esse disco tem uma música chamada Belo Horror, do Beto Guedes, que é uma música espetacular, né? Espetacular. Espetacular. Você sabe, agora eu não sei te precisar, o Beto Guedes gravou um disco depois, é assim, que nem é um disco que tem muita visibilidade, porque ali na prática eu fui confuso, mas eu tive o prazer de gravar. E ele gravou essa música, Belo Horror, e o Belo Horror é uma suíte, né? Parece bem aquelas músicas, entram coisas, saem coisas, e entra o ritmo, e sai o ritmo. E ele é tão complexo e tão intenso, assim, o Beto Guedes, que nessa gravação do Belo Horror que ele fez, que não é melhor do que a primeira, tem três bateristas, cada parte daquela, um baterista diferente toca. Olha aí. Entendeu? Sou eu, o Robertinho e o Cezinho. Eu acho aquilo maravilhoso. E três bateristas mestres, né? Não, mas eu acho que nós três gravamos todas as partes e ele optou por cada uma. Tinha uma coisa que eu vou... Cara, eu sou um cara que gosta de falar. Não tem problema. Aqui não tem tempo. Pode falar o que você quiser. Porque a gente vai embora um pouco da Barca do Sol, mas eu sou a Barca do Sol. Então, qualquer coisa que eu falar, eu sou a Barca do Sol também. Entendeu? Tá certo. Nesse disco, eu tenho uma lembrança maravilhosa, porque o Beto Guedes, ele tocava bateria no Clube de Esquina, número um. Talvez ele toque uma música de bateria, que está ali gravado, registrado, mas ele tocava a bateria. E isso aí já é nos anos 90, esse disco. Eu, cara, tive uma relação, eu tenho tanta admiração por ele, que todas as músicas que eu fui gravar, eu dizia, Beto, senta na bateria e me mostra o que você imagina. Cara, ele não tinha assim técnica nenhuma, mas ele, aquilo eram as ideias dele. Cara, eu nunca vou esquecer disso, cara. E aí, eu tocava parecido com aquilo que eu vi que ele tentou me mostrar, entendeu? É isso. Eu imagino, agora você fala, a gente vai saindo do assunto, mas não tem problema nenhum. Eu imagino que essa música, Belo Horror, quando ele te mostra o que ele queria, deve ter uma influência, devia ter tido uma influência enorme de rock progressivo, porque essa música é um rock progressivo. é, cara, olha você, esse assunto rock progressivo é uma questão. Porque eu acho, eu sou um cara, eu gostava de, eu gostava de Emerson, Nick Palmer e tudo, mas eu, futura, é assim, quando o tempo foi passando, eu fui achando rock progressivo um negócio muito duro, muito duro, duro demais, entendeu? é muito sem liberdade, muito ali, tem umas coisas, tanto que, por exemplo, eu hoje em dia não consigo mais ouvir nada do Emerson, mas consigo ouvir as músicas do Lake, entendeu? Todas as músicas do Lake eu escuto, Still a Time On, Lucky Man, porque tem um swing ali, tem uma, Lucky Man é uma música mineira, né? É. Lucky Man é uma música mineira. da estreia do Emerson Lecoma, né? Essa parte do rock progressivo, que é uma coisa assim, aqueles muitos desenhos de teclado, né? Eu acho que a Minas flertava com isso aí, mas flertava muito mais com uma coisa Beatles, um rock inglês mais livre, Beatles, Led Zeppelin, entendeu? Esse é uma questão, o negócio da Barca do Sol com rock progressivo, porque da onde surgiu esse rótulo, se nem bateria tem nesse primeiro disco, eu ia chegar nesse ponto, entendeu? Nós vamos chegar, nós vamos chegar, porque o rock progressivo... Até no segundo disco, eu até posso enxergar alguma coisa nisso, na música Memória Eu Dei, uma coisa assim possível, mas esse rótulo, ele veio logo, para mim é inviável, porque não tem nem bateria, como é que um rock progressivo sem bateria? É, eu acho, eu entendo, eu também sou muito fã de rock progressivo, adoro, e eu acho, já chegando nesse ponto, eu acho que a Barca do Sol teve esse rótulo, o rótulo nunca é bom, na verdade, isso que é a verdade, mas eu acho que pegou um pouco desse rótulo, por conta da conexão folk, por conta de uma proximidade com o Jetrotal, por conta de uma proximidade com o Jetrotal Giant... Mas o Jetrotal não acha o rock progressivo, não encaixa o Jetrotal nesse nome, para mim rock progressivo é Emerson Leike Palma, é Premiata, é até o Gênesis um pouco, entendeu? Mas o Jetrotal, eu já acho ele, já tem uma liberdade que o rock progressivo não tem, proviso, flauta, não acha qualangue o rock progressivo, entendeu? Engraçado isso, aí vamos discutir qual é a definição, aí eu até fico mais feliz, porque parece um rock progressivo mais light, mais livre, aí pode ser, entendeu? Pode ser. Eu acho uma coisa que nunca é mencionada, o Gentle Jai é muito mencionado, apesar do Gentle Jai, porque existe um cronograma, não sei muito bem qual é a palavra, de tempo. A questão também mineira é, quando a gente fundou a Barca do Sol, que foi uma coisa que aconteceu totalmente sem querer, meu irmão, o Muri e o Nando Carneiro, a gente se conhecia, eles dois são cinco, seis anos mais velhos que eu, eles se reencontraram, a gente ia numa fazenda, vou contar uma breve história rápida aqui, que é a semente do primeiro disco. A gente ia nos sítios vizinhos, mas na década de 60. Enfim, o tempo passou, eles entraram num curso vestibular, para fazer um curso vestibular, e se encontraram, o Nando e o Muri, e combinaram de estudar lá em casa. E meu irmão estudava violão, eu até estudava violão nessa época, um pouco antes eu estudei violão, eu tinha dez anos. E aí o Nando falou, poxa, eu tenho umas músicas, não sei o quê. E aí o Muri falou, pô, meu irmão, tem jeito no ritmo, eles estudavam um pouco, a nossa casa tinha dois andares, quando acabava aquele tempo de estudo, eu subia, e a gente começava a montar, sei lá, a tocar as músicas. Mas o Nando, nesse período, tinha cinco ou seis músicas prontas já desse disco. Você vê que ele é o compositor mais presente nesse disco. Depois que eles se encontraram, eles fizeram juntos a Barca do Sol, o Geraldinho Carneiro entrou na nossa vida, o Muri fez o Fantasma da Ópera, e o Nando, acho que compôs, eu não sei muito bem, mas algumas outras músicas aí. Então, o Nando é um cara mineiro também, o Geraldinho Carneiro era letrista do Egberto. Essa ideia mineira também foi muito forjada pelas composições, algumas já existiam, entendeu? Claro. Nós chegamos a fazer dois shows com esse formato. Um dos shows, a irmã do Nando, Bita Carneiro tocou flauta, e no outro show, que foi assim, novembro de 73, a gente tocou esse repertório inteiro do disco. Fomos para Curitiba para um curso de música que o Egberto ia ser professor, e nos deu bolsa, e lá conhecemos os outros integrantes. Voltamos apaixonados, entendeu? E ensaiávamos todo dia no Rio de Janeiro. E decidimos, e tivemos a ousada conversa de dizer que não faríamos show enquanto não gravássemos um disco. Eu amo essa conversa. Eu, com 14 anos, todo mundo com 19, sentamos e decidimos isso. Nós fizemos uma coisa, essa também, talvez você fosse me perguntar isso futuramente. A gente criou uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, que eu ouvi falar, sei lá, 10 anos atrás, mas naquela época, nunca tinha ouvido falar nisso. que a gente fez os ensaios abertos todos os domingos, na Casa dos Pais do Nando. A gente ensaiava na Casa dos Pais do Nando, na sala. E fizemos um ensaio. Teve um dia que eu cheguei, era num prédio, teve um dia que eu cheguei, tinha 40 pessoas na fila do elevador. É, na casa, eu fico pensando, vocês estão indo para... A gente não era, a nossa cara não era conhecida. Eu me lembro de eu perguntar para a pessoa, vocês estão indo para o nosso, estamos indo para o ensaio da Barca do Sol, porra! E como que isso era anunciado? Não era anunciado. A primeira vez, a gente chamou uns amigos, a gente queria mostrar as músicas. A primeira vez, a gente chamou uns amigos e meio marcamos que todo domingo era assim, os amigos foram chamando amigos, os amigos foram chamando... Mas nunca tinha 30, ali era a sala da casa do cara, cara, da família dele. Foi aí que o disco surgiu, porque a Elisa Bainton foi numa dessas audições e ela, que era sobrinha dos Bainton, da gravadora Continental, se interessou, trabalhava na Continental, foi numa audição dessas que surgiu a ideia. Então, a gente se formou em janeiro, ensaiamos, em agosto a gente estava contratado. Eu acho que a gente gravou o disco em agosto, agosto, setembro, não lembro direito. Em julho a gente estava contratado, a gente gravou, o disco saiu em dezembro. Porque, naquela época, gravar disco era uma dificuldade. Até nos anos 80 virou festa, mas nos anos 70 era um problemão você conseguir gravar o disco. Esse é o grande mérito da Barca Só, a gente conseguiu ter o interesse de uma gravadora e gravamos dois discos por uma gravadora. Segue, eu falo pra caramba. Não tem problema, não. Olha, eu queria perguntar, antes de qualquer coisa, quem foi e por que o nome da banda ficou A Barca do Sol? Por que tem esse nome? Porque essa é a música que o Nando e o Muri fizeram juntos. Ah, mas é só por isso? Não tem nenhum subtexto? Não, o subtexto é a própria história, que a gente achou bonito esse nome. A Barca do Sol é aquela lenda egípcia, que é uma barca que leva os mortos para o mar e coisa e tal. Tem uma lenda até grande, que a gente nem foi fundo nesse lugar. Essa letra, esse nome, é do João Carlos Padua. Eu, sinceramente, não lembro em que momento a gente decidiu ter esse nome, entendeu? Que eu acho bem bonito, bem interessante, assim. Não sei, foi... Fato é que é a única música composta pelo Nando e pelo Muri desse primeiro disco. Antes de vocês gravarem, vocês chegaram a tocar como banda de apoio do Piri Reis? Não, isso é uma mentira na internet. Ah, é? É. Porque eu vou... Isso nunca aconteceu. O Piri Reis é um cara de Macaé que a gente gostava do primeiro disco dele. É um cara que tem influência mineira e parará. A história verdadeira, vou falar aqui no seu podcast, é o seguinte. Teve aquele relançamento dois em um. Sim. Que é o segundo relançamento. A gente, se quiser conversar sobre isso, porque teve um lançamento em CD antes, com a capa que era a foto do cardápio. Esse lançamento é um lançamento que eu agitei com o Carlinhos Sion e com o Tarek de Souza, enfim. Eu tenho os dois. O com a capa diferente, eu tenho os dois. O que tem a capa diferente, o dois em um. Isso. O dois em um tem um texto dentro que eu não sei porquê, em nenhum momento, nenhum de nós foi consultado. Porque no primeiro, o Tarek de Souza nos procurou. Procurou a mim, o Nando e a Amuri. Fez umas entrevistas e tem um texto bonito dentro. Nesse segundo aí, dois em um, ele tem um texto completamente equivocado dentro. E, se você reparar bem, não tem meu nome. E esse texto, ele foi para a internet. E ele virou o texto. Eu acho que é nesse texto que menciona esse negócio de Peri. Entendeu? Eu achei que pudesse ter uma conexão, porque o Peri também tocou há muito tempo com o Egberto, né? Não, eu acho que não tocou com o Egberto. Ele compunha com o Geraldinho. Entendeu? Eu acho que ele tem umas composições com o Geraldinho. Mas eu acho que ele nunca foi músico do Egberto. Ele era um cara que tinha essas composições de seis por oito. Eu me lembro que a gente via um festival universitário que ele tocava uma música chamada Viva México. Eu considero que o Peri foi um cara que, de alguma forma, influenciou a Barca do Sol ali, o começo, esse Barca do Sol trio ali, uma coisa da semente das composições. Mas nós nunca tocamos com ele. A gente nunca subiu no palco antes de lançar o disco, o primeiro disco. Nunca. Isso aí não existiu. Eu não sei de onde isso saiu. Só que você sabe, eu já tentei mudar nos lugares. Sempre que eu posso, eu falo sem nenhum problema. Esse texto que está no dois em um, que tem assim uma... Você quer ver outra coisa? Diz que o Rui Mota... Sabe o Rui Mota, que tocou nos Mutantes? Baterista. Fala que ele foi da Barca do Sol. Mas isso, quando você bota no Google, pesquisa na internet, é isso que aparece. Esse texto, como é de uma pessoa conhecida, ele ficou o texto que virou a história da Barca do Sol. E é tudo errado. Tudo... Eu não sei direito muito bem por que isso foi feito assim, mas não... Não, não, não. Legal. Eu gosto quando me perguntam isso, porque eu tenho oportunidade de falar. E eu adoro o Peri. Acho bonito esse dois em um legal. Isso deu uma visibilidade, porque esse lançamento foi um lançamento que teve uma visibilidade grande. Ok. Como agora, eu fiz tudo para o Pirata aí, para as redes, para a plataforma digitais. Mas eu acho que o que mantém o som vivo, as coisas vivas? Ele migrar para todas as linguagens que existem, entendeu? Então, a Barca do Sol tem esses discos, depois tudo tem CD, entendeu? E depois tudo passou para as plataformas digitais. O Pirata, eu acho que não existe em CD. É, eu também acho que não, porque eu tenho... Não, acho não. Eu tenho certeza. Não, mas eu fiquei feliz que eu, junto com o selo Circus do meu amigo Guto Rocco, nós conseguimos botar, porque a Continental é que é dona dos primeiros discos, né? Então, eles foram para o Spotify sem a gente ser comunicado. Ótimo! Eu fiquei feliz, ao contrário do que muita gente... Ai, meu Deus, tem sempre um grilo, né? Sempre tem um grilo, mas não tem um grilo. É o contrário, eu fiquei feliz. Acha, poxa, tem um tipo de gente que cultua os discos da Barca do Sol. Pô, o cara bota no Spotify, ele tem 18 anos, ele vai botar no Spotify. O disco está lá. Maravilha! É isso que eu quero. Eu quero que dure dessa forma. Entendeu? É. Bom, e aí voltamos aqui para a Barca do Sol falando do seguinte. Queria que você contasse para a gente, Marcelo, por favor, como que foi... Você contou para a gente como que vocês ensaiavam, os ensaios abertos, como que vocês foram parar na gravadora. E aí eu queria saber o seguinte, como que foi a gravação em si? Quais eram os recursos que vocês tinham para executar essas músicas que são músicas complexas, né? São músicas que não são assim, pops de cara, né? Exigiam um domínio do instrumento, exigiam uma... Foi uma linguagem diferente que vocês trouxeram nesse disco. Ah, e além de tudo, a gente não tinha experiência nenhuma, né? Eu acho que... Você tinha 14 anos. Porra! E os outros tinham 19. Tinha um cara que era experiente, que era o baixista, que era o Stu, Marcos Stu. Ele... Eu tinha 14, ele tinha 27, que é nessa data. Mas ele já tinha gravado, ele já tinha feito... Aí ele tinha aquele duo de Ana Stu e equipe mercado, ele já tinha participado de festivais. Então, ele tinha uma experiência com gravação e coisa e tal. Nós tivemos um desentendimento, ele saiu da banda na gravação, entendeu? Durante a gravação. Mas ele fez parte, fez parte inicial, fez parte dos arranjos, fez parte de tudo. Eu acho que foi uma benção por uma série de motivos a gente ser produzido pelo Egberto. Pois é. Né? O Egberto já tinha alguns discos gravados. É muito engraçado porque eu olhava o Egberto, aquilo pra mim não... Sei lá, cara, Dalai Lama, um negócio assim... Eu me lembro de eu olhar pra ele no estúdio, aquilo ser uma coisa... Um cara... Depois eu me dei conta, olha, eu tenho 61 anos, ele tem 71. Eu tinha 14, ele tinha 24, pô. 25 anos. Ele era mais novo que o estúdio, ele tava produzindo disco, ele era mais novo que o estúdio. Mas ele tinha essa experiência de estúdio e tem outro fator. A gente ensaiava como o balé Bolshoi. A gente saiava todo dia. A gente tava afiado naquelas músicas num grau, sabe? É uma coisa... Aí é uma coisa técnica, prática, que por uma razão amoral é muito bacana quando a espontaneidade e a naturalidade e o amor atingem esses pontos práticos. A gente não tinha esse pensamento técnico. Pô, vamos ensaiar porque não sei o quê. Não, não, não. A gente ensaiava porque a gente gostava, a gente se encontrava por amor, a gente se encontrava todo dia, era um negócio, era um casamento, mais que casamento. Mas isso resultou numa... numa... Como é o nome? Numa... A gente tava impressionantemente bem. então isso facilitou demais as gravações porque como a gente tinha essa parte, tava todo mundo muito em cima no instrumento, nas músicas, nas canções. Então esse negócio de botar o fone de cada um ir pra um lugar, ali é uma coisa que você tem que aprender, tem que ter experiência pra isso. Mas eu acho que o fato da gente estar muito afiado ajudou demais e o Egberto foi muito atencioso nesse lugar. Pra mim, particularmente, teve uma coisa muito interessante porque a gente tinha certas ideias de arranjo que só puderam se realizar no disco porque a gente alugou, como a gente tinha o suporte de uma gravadora, a gente alugou determinados instrumentos que eu nunca mais toquei na vida, inclusive. Ali na introdução do Fantasma na ópera, eu toco tímpano. No Lady Jane, eu toco tubular bells de sinfônico, aqueles cinzas. Mas o cara montou, chegou um cara lá da Orquesta Sinfônica Brasileira, montou um negócio gigante. Esse eu me lembro porque tem muitas coisas que eu não lembro, mas eu me lembro de tocar esses instrumentos todos super instrumentos, entendeu? A gente fez pouquíssimos playbacks, o Egberto comandava as gravações e a gente gravou, ali já era oito canais. então já tinha uma facilidade técnica, entendeu? Não tinha que fazer muita transposição, trocar de canais e para lá. Então, tudo comandado pelo Egberto, eu acho que a gente acabou tendo uma certa facilidade. Eu não consigo me lembrar, cara, de certas coisas. Não é possível, né? Não tem problema, pô. O que você já lembra está ótimo. É como ter um cara escrevendo um livro da Barca do Sol, esse negócio de internet, agora com a pandemia, rolaram algumas lives de barca, então é um assunto que acabou voltando na minha cabeça, entendeu? Não que eu pense... Eu passei anos sem pensar nesses discos e em nada disso, entendeu? Mas eles estão... Eu fico imaginando você com 14 anos no estúdio, junto com o Egberto, o Egberto já tinha gravado a Academia de Danças, né? Não. Não? Não. Não. A Academia de Danças é depois disso. Tanto que eu... Tanto que eu... Eu dei umas canjas, eu dava umas canjas no show da Academia de Danças e ele acabou me chamando para fazer uns shows oficiais e me pagou. A primeira vez que eu ganhei dinheiro para fazer show foi o Egberto que me pagou. Eu acho que a Academia de Danças é de 75. E o Coração de Turistas é de 76. Estou perguntando isso porque eu estou me lembrando de quando você contou aquela história que o Robertinho Silva chegou na gravação da Academia de Danças e ele pegou a... Ah, não, mas isso eu já ouvi ele contar essa história. Ah, é? É. Eu me lembro, o Egberto morava numa casa ali... Você mora no Rio, você está no Rio, né? Estou no Rio. Ele morava num prédio ali na Maria Angélica, ele tinha um estúdio. Eu me lembro de um dia ver o ensaio deles ali no estúdio, entendeu? Mas tudo isso é posterior ao primeiro disco. Tudo isso é posterior ao primeiro disco. Talvez seja logo depois. Mas a minha lembrança é que o Academia de Danças, a capa, é do mesmo cara que fez a capa da Barca do Sol. O Egberto chamou ele por causa da capa da Barca do Sol. Se eu não me engano, o Academia de Danças é de 75. Mas esse disco é de dezembro de 74, então é tudo ali. Então está tudo ali, é. Entendeu? Mas é uma época intensa ali da vida da gente e coisa e tal, entendeu? Da minha vida demais. Eu queria destacar um outro aspecto aqui do primeiro disco da Barca do Sol, que é o seguinte, vocês trouxeram letristas como Geraldo Carneiro, como Cacazo, né? O primeiro disco da Barca do Sol é um disco muito focado na sonoridade, uma sonoridade muito específica, muito bonita, bem construída, mas vocês se importavam muito com as letras também, né? É. Geraldo Carneiro é um cara que está na Academia Brasileira de Letras hoje, né? Não, ele é irmão do Nando, né? Eu sei. Então aquilo era uma coisa caseira, né? Eles compunham em casa, né? Você citou o Cacazo, que é uma pessoa presente, um grande amigo nosso, mas o Cacazo só tem letra, eu acho, no terceiro disco. Eu acho. É? Ele não está no primeiro, não? Eu acho que não. Quem está no primeiro é o Daniel Meio Descanso. Pega aí, porque não quero te desdizer, mas a sensação que eu tenho é que o Cacazo é Cavalo Marinho, entendeu? Cavalo Marinho nós vamos falar no final da entrevista, porque essa música para mim é maravilhosa. Mas Cavalo Marinho é do terceiro disco, entendeu? No final da entrevista? Eu acho que nesse primeiro disco tem Geraldo Carneiro, João Carlos, Geraldo Carneiro, muitas letras, João Carlos Pado, algumas, Daniel Mendes Campos tem uma letra, o Afonso Carlos Costa tem uma letra e tem uma canção aí que é do pai do Nando, que eu acho que é letra e música, do Geraldão Carneiro. Isso mesmo. Bom, mas o Cacazo acabou fazendo parte da... Mas você está certo, porque quando se pensa em Barca do Sol, é porque você quis pensar... A gente está, na verdade, conversando sobre a Barca do Sol, você não está dando errado. A Barca do Sol são os três discos, os quatro, isso é uma questão. Se você falar com alguns barqueiros, eles não vão gostar. Se mencionar o disco da Olivia é como se fosse um disco da nossa discografia, entendeu? E não é? Eu acho que deveria ser, Eu também. Mas é porque aí entrou numa zona de desconforto. Eu gosto, é uma ideia. Imagina, é um disco totalmente da Barca do Sol. Musicalmente, todo da Barca do Sol, os arranjos. A gente está subvergando a sua ordem, mas... Não tem problema. Tá bom, bate-papo, porque o negócio é um assunto, é um assunto, não dá para ser. Claro. Como a gente falou agora há pouco também, Marcelo, a gente estava falando da música Belo Horror do Beto Guedes, eu colocaria a Barca do Sol, ou pelo menos o primeiro disco da Barca do Sol, ali no mesmo patamar do Jet Rotal, do Gentle Giant, porque eu acho que ele tem características do folk rock, ou do progressivo com o pé no folk, alguma coisa assim. não precisamos colocar o rótulo aqui. Uma pequena parte, uma coisa que nunca ninguém menciona, mas eu acho que existe uma presença do Incredible String Band muito forte. É, verdade. Mas aí eu queria... Eu queria pegar uma frase aqui do seu irmão de 1976. Ele disse o seguinte, nós não temos linha e não temos estilo. a nossa linha é exatamente não ter linha. É isso. Acho que a música brasileira ficou sufocada entre o rock e o samba. Então aí eu te pergunto, a gente já tratou disso falando do Beto, mas quando você pensa na Barca do Sol, você coloca a Barca do Sol nessa mesma prateleira ou a Barca do Sol é livre, foi livre para navegar em todo... Nessa mesma prateleira, nessa mesma prateleira qual? Do folk, do prog, do... Ah, não! Porque é o seguinte, precisa ter uma prateleira. Eu não acho muito nada... Eu amo... A prateleira que eu mais gosto é o World Music, que é uma... Porque esse negócio de classificar as coisas, isso é uma coisa que a gente importou dos americanos, entendeu? Os americanos parecem que eles não compreendem as coisas se não tem ali uma explicação pragmática, entendeu? Preto é preto, branco é branco, azul é azul. Então, isso é uma coisa, esse troço todo segmentado, rádio segmentado. Eu acho que o Brasil perdeu muito com essa segmentação. Isso é uma coisa contra a nossa ideia de miscigenação, de mistura. Essa é a nossa originalidade e a música passa por isso também. Quando eu falo essas coisas, eu tenho certeza que eu tenho 60 anos, porque parece uma conversa antiga, entendeu? Mas essa ideia americana... Então, eu aceito essas... Porque é muito banal, é folk por quê? Porque tem muito violão. É, tem, tem muito violão, é folk, entendeu? É progressivo, porque ali no segundo disco tem uns rocks que tem um órgão. É, mas não é, mas não é, entendeu? Entendeu? Então, eu só discordo daí dessa frase do Maurício, esse negócio que a música brasileira está sufocada entre o rock e o samba, isso aí não concordo com isso. Mas a gente, essas influências, elas são perceptíveis por outro... A gente de dentro não pensava nisso, a gente não pensava em nada. Entendeu? Tinha uma coisa que é a Barca do Sol, se parece muito com aquelas histórias que eu te contei da minha infância. a gente tinha uma espontaneidade, uma naturalidade em fazer tudo. Então, eu acho que eu aceito todos os rótulos porque a gente não pensava nisso. Então, tanto faz. É claro que isso é um olho, é um olhar de quem está de fora e você também tem que aceitar esse olhar de quem está de fora. Entendeu? Ao mesmo tempo, tem uma coisa que eu não gosto muito, que é é uma coisa que parece que as nossas influências todas são de fora do Brasil. É como se não coubesse no Brasil esses ritmos seis por oito e coisa e tal. Isso é uma coisa que eu não gosto. Quando falam que a nossa influência é mineira, aí pronto, maravilha. Eu acho a melhor explicação de todas é essa. Entendeu? São os discos onde você encontra músicas em seis por oito. Belo Horror é uma música em seis por oito. 90% desse disco da Barca do Sol, esse primeiro, é em seis por oito. O Peri tem o disco inteiro em seis por oito. Então, isso é, sim, uma característica. E é engraçado que o seis por oito é uma coisa latino-americana, mas esse seis por oito brasileiro é bem diferente do seis por oito chileno, latino-americano, mas é o seis por oito. Entendeu? Então, maravilha. O que muda é o sotaque, não é? É, mas eu aceito. Esse negócio rock progressivo eu acho engraçado. Uma coisa que não tem bateria, porque eu quero que o cara me bote uma faixa aí, pega uma faixa nesse primeiro disco e eu não acho nem que tem rock, quanto mais progressivo. No segundo disco tem. No segundo disco tem rock. Entendeu? Nesse primeiro não tem. Tem uma música pesada, o brilho da noite, assim. E aí, a gente começa o disco com a primeira batalha, o primeiro disco com a primeira batalha. Isso. É um tema que eu acho que tem, você vai poder explicar melhor do que ninguém, mas é um tema que tem um subtexto ali, um texto mais pesado, ali por trás. eu vou te falar, existia, além da censura política, existia uma censura moral também na época. E essa música se chamava Bordel Santa Luzia, mas esse título foi censurado. Entendeu? E ele mudou para a primeira batalha. É, o Manuel é um personagem, é um estereótipo. Essa música é uma música espanhola. Você quer botar um, como é o nome, um rótulo, ela é uma música, tem Castanhola, tem Palmas, tem Seis Por U, a gente podia ter chamado Bordel Santa Luzia para fazer uma participação, que ficaria uma coisa super... É uma música flamenca. Para mim, essa música, a maior influência perceptiva nessa música é flamenca. Entendeu? E essa letra, se eu não me engano, é do Afonso Carlos. Não é isso? Posso ver aqui. Primeira batalha, Nando Carneiro e Afonso Costa. Isso, isso. Ele atendia a casa dele, da família dele, a pessoa ligava, a mãe dele e ficava furiosa. Esse é um grande amigo nosso que já faleceu, foi o produtor do terceiro disco, uma presença marcante, cotidiana na vida da Barca do Sol. Ele atendia o telefone da casa da família dele, assim, Alô, Bordel, Santa Luzia, entendeu? Então, ele fez essa letra. Manuel é uma pessoa triste, uma pessoa angustiada, é um estereótipo de uma pessoa bem... Se você... se você tinha um pouco de pensamento dos anos 70, você estava angustiado, não é? Eu imagino que tenha tido muito dessa questão, vamos chamar assim, sufocante da fase, não é? Da fase que você vivia, não é? O ano 70 foi uma época horrorosa, porque você estava todo mundo chapado, você não podia fazer nada, não é? Ela é aquele negócio do AI-5, aquilo deu uma... jogou uma pedra em cima das coisas. Então, a Barca do Sol já é de 74, aquilo ali é o começo de um tipo de respiro, ao mesmo tempo a música sempre foi muito ativa, não é? Existe uma bobagem que eu escuto hoje em dia de que aquela época ela foi muito criativa porque tinha ditadura, nossa, eu fico apavorado quando eu escuto isso. Ela foi criativa porque ela era criativa, entendeu? As pessoas eram criativas, não é? É, é uma coisa de geração, geracional. Os anos 70, o surgimento, porque nós, na época que fomos contratados para fazer esse disco, o Secos e Molhados, o primeiro disco é da da Continental, mas eles contrataram três bandas, a Continental tinha um alvo muito claro comercial, eles contrataram a Barca do Sol do Rio de Janeiro, o Moto Perpétuo de São Paulo e o Almôndegas do Rio Grande do Sul. O Moto Perpétuo ficou da onde surgiu o Guilherme Arantes, é o primeiro disco do qual ele faz parte, em 77 ele faz o primeiro disco só no dele. Os Almôndegas é da onde surgiu Cleiton e Cleitira. Muito bom. Nós somos todos contemporâneos dessa... E que é tudo, tudo, existem, existem fatores que caminham juntos, né? Tem esse fator artístico, que são as pessoas que criam para lá, existe o fator comercial, que são as gravadoras, o que elas miram e se interessam, e existe o fator cultural que se passa na época, né? Nem tudo que faz sucesso é porque é bom ou porque... Mas existe um tipo de interesse que as pessoas têm nas coisas em certos períodos que não se sabe muito bem por quê. É mentira esse negócio que as pessoas sabem o que precisa fazer para fazer sucesso, é mentira. e nem o dinheiro, nem o dinheiro faz isso, porque quando você bota muito dinheiro numa coisa, se aquilo não tem uma força própria, quando você tira o dinheiro, aquilo some. Como eu já vi, muitas coisas já acontecerem. Queria pegar o gancho aí que você falou do AI-5 e aí a gente passar para outra música do disco, que é uma música que eu acho maravilhosa, que é O Brilho da Noite. É outra que o título foi censurado. É mesmo? Eu ia perguntar justamente isso, porque ela me parece que tem uma leve crítica a quem estava no comando na época, né? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Ela, por exemplo, quando a gente falou poxa, me mostre um rock aí nesse disco, se a pessoa botar essa música, eu até vou entender que ela entenda isso como rock, porque ela tem esse vigor, esse vigor que o rock tem. isso ela tem, entendeu? Ela se chamava Pico a Mula, que é uma expressão que ela dizia vou embora, estou saindo, parei. Parei. Esse título também foi censurado, entendeu? Caramba. Ah, essa música é linda, é linda. E na faixa seguinte a gente tem aí o Egberto tocando sintetizador, né? Essa coisa... É arremesso? É, arremesso. Ele toca em duas faixas, a segunda está no lado B, nós vamos chegar lá. É o Alasca, é o Alasca. Eu sei que ele botou nós na época, eu fiquei assim, porque o sintetizador, é engraçado, é muito... Hoje em dia eu acho isso tudo maravilhoso. Aquele negócio assim, tão eletrônico, no Alasca, inclusive, me incomodou mais na época. aqui é uma novidade o negócio de sintetizador. Imagina, ninguém tinha sintetizador. E ainda mais num disco com um som como o de vocês, né? Totalmente acústico. Ele foi fundo, ele foi... É legal isso. Na época, eu não tinha capacidade para entender isso. Quando eu vejo isso hoje em dia, eu acho que as coisas mais modernas que tem nesse disco são esses dois sintetizadores do Egberto. É engraçado? Que são duas coisas lindas, duas participações lindas que ele fez aí. É, isso é uma voz que parece que é uma frase que ela passa do violoncelo para uma região de violino, né? E se você notar, ele dá uma nota em Ana Cruz antes da música entrar. Pô, morreram, tá em seis por oito, ele toca em quatro. Essa música, essa música, arremesso, é João Carlos Pado? Vou colar aqui, tá? Vou falar. Arremesso Anando Carneiro e João Carlos Pado. João Carlos Pado, é isso. A minha lembre, eu vou te falar, não estudei nada, não, é porque eu também tenho falado muito, assim, falado muito, esse negócio de pandemia, de ficar em casa, de fazer certas coisas do passado voltam à sua cabeça. ter esse cara escrevendo o livro da gente. Eu queria pular agora, Marcelo, para a faixa que encerra o lado A, que para mim é uma coisa espetacular também, uma faixa onde vocês estão voando, é o caminhão. Ah, Daniel Mendes Campos. Ali, para mim, vocês estão voando, vocês estão no ápice da técnica. Vou te falar uma coisa, quando a gente, o jeito como a gente, aquela época, era uma época que ninguém se preocupava com o tamanho de música e pararam, não existia uma preocupação com isso. Esse meu solo de tumbadora que eu fazia no Brilho da Noite, nos shows, demorava, às vezes, demorava cinco minutos, quatro minutos. Ali no show que você viu em São Paulo, eu até fiz um pouco, mas eu fiquei meio apreensivo, porque como a gente tocou na ordem do disco, era a terceira música, eu falei, caralho, terceira música do show, fazer um solo. Eu queria fazer um solo igual daquela época, mas como a decisão foi que ela entrava em terceiro ali, eu não fiz. Mas no disco ela tem um solinho desse tamanho. Tudo isso que eu estou falando para falar que no caminhão tem uma coisa que se chama free, que é você tocar livremente o que você quiser. Tinha um disco que a gente ouvia, não sei se todo mundo ouvia, mas algumas pessoas ouviam, era um disco do Miles Davis, que ele é um free, é um concerto free, é um free na quinta-feira, na sexta, no sábado, no domingo, era um disco duplo que ninguém combinou nada, que não tocou nada. Então, o caminhão, ele tem um momento que ele tem um free, que o nosso objetivo era, o nosso pensamento era a passagem da cidade grande para uma coisa da natureza. Ali, era uma coisa já antipoluição, era o começo desse tipo de interesse que as pessoas tinham. Estava todo mundo meio começando a entender que o mundo ia se fuder. Ia piorar para cacete. Então, o caminhão tem um free, que eu acho isso. Agora, no disco, ficou pequenininho, porque tinha que ser pequenininho, porque, além de tudo, tinha uma coisa que no LP, que, por um lado, era muito bom, depois eu vou dizer até porquê, você tinha limite de tempo nas faixas, nos lados. Não podia passar de 16 minutos as pessoas diziam que o som ficava horrível. Na verdade, a recomendação era ser 15. Entendeu? Por isso é que tem, quando lançou o CD, por isso é que tem dois em um, porque o CD cabe uma hora e dez, mas, cara, começou a rolar um desperdício de assunto também, eu acho, mas isso é um outro, tipo, eu vou fazer um outro podcast, entendeu? É, os discos são muito longos, quem é que vai ouvir isso tudo? Desperdício de assunto foi ótimo. O LP, ele naturalmente, ele tem um interesse, porque aquilo, os LPs estrangeiros seguravam até, americanos, seguravam até 18 minutos, tem uns LPs que tem 18, mas, cara, não mais que 35 minutos. Porra, isso é uma coisa, o cara faz um disco e tem uma hora, não é possível. Pode ser o gênio da lâmpada que ninguém vai aguentar, não dá, entendeu? Eu adoro esse relançamento, dois em um, como é dois em um? É, porque cabe dois LP no CD e as pessoas começaram a fazer um CD gigante agora, então, porra. É, é verdade. Marcelo, eu queria agora virar o disco, para a gente entrar no lado B desse primeiro disco da Barca do Sol que tem a música que acho que foi um sucesso, o sucesso comercial do disco, que é o Lady Jane. Com certeza, é a música mais conhecida desse disco, é a música que, nesses shows que a gente está falando sempre lá, de 2019, foi a música que vocês precisaram tocar duas vezes, eu me lembro que vocês bisaram ela no final, e aí eu queria que você contasse para a gente a história da Lady Jane, porque ela também tem um tema meio fúnebre, assim, cheiro do esgoto no chão, a podridão do momento, essas coisas assim. Não tinha como você falar de outra coisa, né? E eu acho que isso faz parte da influência mineira, né? As músicas do Milton Nascimento ali, elas têm, nesse período, até tem uma certa leveza, o Lou Borges e coisa e tal, Paisagem na Janela, mas o Milton Nascimento tem uma... um tipo de composição muito angustiada, né? Eu acho que algumas letras do Geraldinho são muito angustiadas e que naturalmente seriam, entendeu? É engraçado, é uma coisa dúbia, você, esse período da vida, quando você tem 14, 15, 17, 18, que a sua vida está florescendo, é um período que, independente da época política, da situação, é um período de florescimento na sua vida, de você estar ali crescendo e para lá. ao mesmo tempo, se vivia uma coisa muito difícil, entendeu? Então, naturalmente, o Geraldinho, e eu acho que ele escolheu esse nome Lady Jane, Lady Jane é uma metáfora feminina também, né? E tinha aquela música dos Rolling Stones, Lady Jane, né? É muito legal, você põe no Spotify e aparece Rolling Stones. Então, acho que ele usou esse nome, aquilo é um pensamento dele usar esse nome, mas, é... E essa ideia, os edifícios têm de cair, eu acho que essa frase é que as pessoas mais gostavam de cantar. Quando cantavam no show, parecia que aquilo aumentava, os edifícios têm de... Porque aquilo era uma... Todo mundo estava sentindo, né? Os anos 80, para mim, é o ovo da serpente, entendeu? Mas os anos dessa serpente que a gente vive hoje em dia, o ovo dela nasceu nos anos 80. Mas, nos anos 70, a serpente estava por aí, entendeu? A serpente estava jovial, metendo bronca e começando, entendeu? Então, foi o que eu já te falei, né? No caminhão, a gente já sinalizava, porque era tudo muito metafórico, né? Você não podia falar abertamente, não podia, né? Para mim, o maior ícone dessa história é aquele disco Milagre dos Peixes, do Milton Nascimento em estúdio, né? Que tem 99% das letras censuradas e ele lançou assim mesmo. Nossa, como eu ouvi esse disco. Esse disco, eu também acho que é desse AF, 75, 70... Era uma coisa muito... A produção brasileira era uma coisa muito potente, né? Então, eu acho que o Lady Jane, eu vou voltar de novo. Por que é que essa música tinha uma empatia tão grande com as pessoas? Sei, não sei, mas é uma coisa já desde sempre, como se tocava nessas audições, é uma... E a gravação da Olivia fez mais sucesso ainda, né? Potencializou. Né? O Lady Jane, você já tocava nesses ensaios abertos? Claro. Lady Jane é uma música do começo. Esse disco inteiro a gente já tocava nos ensaios abertos. Legal, legal. Entendeu? Tudo isso já existia, porque, como eu te falei, quando o Muri encontrou com o Nando, já existiam mais cinco, seis músicas do Nando. Eles fizeram uma junto, o Muri fez uma com o Geraldinho, o Nando fez as outras. Então, quando a gente foi pra... Quando a gente foi pra... Curitiba. Curitiba? É por isso que não tem música dos outros integrantes, porque a gente... A banda, quando se formou, esse repertório já estava pronto. Era como se fosse assim, esse é o repertório que será. Entendeu? Isso até que foi, eu não vou me aprofundar nisso, esse foi um dos incômodos que o Stu teve. Entendeu? Entendi. Mas esse repertório estava pronto, esse repertório veio com nós três. E ele seria o repertório. Entendeu? tanto que no segundo disco aí tem música do Alan, tem música do Jaquim, tem música do Jacques, tem aquilo. É um disco... Eu acho até mais o disco da Barca do Sol, o segundo. Durante o verão. É um fato de tudo. Para mim é o clímax da Barca do Sol, é o segundo disco. Entendeu? Bom, a gente avança um pouquinho e voltando a falar, agora falando de novo do Egberto, porque a gente chega na faixa alástica, que tem de novo a participação dele tocando sintetizador. E é uma faixa que, para quem não conhece, está muito na moda agora o pessoal falando de... voltando a falar de psicodelia, de coletâneas sendo lançadas com temas psicodélicos, é uma faixa que poderia estar numa coletânea de rock psicodélico, você não acha? Eu adoraria. É um samba. Mas com o Egberto... Eu adoraria ela numa playlist de rock psicodélico. Eu tenho medo dos fãs tirarem, porque é um samba, é o único samba da Barca do Sol. No Pirata, tem um momento de uma música que a gente toca um samba, uma música chamada Manoel. Eu acho que a gente adorava esse nome, tem Manoel, Manoel, é um personagem recorrente. Mas esse é um samba. Essa música, ela é só do pai do Nando ou ela é do Nando e do pai dele? Eu acho que é do Nando e do pai dele. Não, essa eu também não tenho certeza, não. Eu acho que é do Nando e do pai dele. Nando Carneiro e Geraldo Carneiro. Isso, isso. A letra dele. Eu amo essa música. É um samba. É um samba. Ela não é um samba explícito no começo, mas ela vira um samba. Ela deságua no samba, depois num sorongo, que era um ritmo, coisa e tal. Eu amo essa música. Acho que ela... E aí eu vou falar agora da minha preferida, que é o Fantasma da Ópera. Ah, que maneiro. é a música do meu irmão. Aquela abertura, né? Eu tocando tímpano. Aí. Tímpano de orquestra, botaram dois tímpanos. Eu nunca tinha visto aquilo, só tinha visto na televisão. E mal e porcamente, porque é muito engraçado você falar para as pessoas que não tinha internet, que não tinha TV, que não tinha... Você não... Hoje em dia, você tem um acesso às imagens, às coisas. É muito fácil. Não tem mistério. Acabou o mistério. O que é aquilo? Você clica no Google e aquilo é isso. Aparece o negócio do interior, da Arábia Saudita, você vai achar. Entendeu? Não, cara, quando eu vi aquilo na minha frente, porque eu fazia aquilo no surto da bateria, mas a nossa ideia era que tivesse tímpano, entendeu? No umbigo do país quando a ópera acabou. É uma... Todas as sinalizações das letras são todas de uma angústia permanente dos anos 70. Isso não há dúvida. E aí a gente tem o Corsário Satã, que volta também nesse tema sufocante, nesse tema angustiante, mas, de novo, com uma performance incrível de vocês. Ah, é. Essa música... A gente penou ali para tocar em 79. Estou confessando aqui, porque é uma música muito arranjo do Jaquinho, que tem um negócio lindo do Jaques também, que ele, muitas coisas, ele já escreveu. Então, aquilo era uma embrião também dos arranjos, de lindos arranjos que ele acabou fazendo depois. Os arranjos eram todos nossos, tudo era discutido por todo mundo, mas muitas coisas eram escritas pelo Jaques. Ao mesmo tempo, por exemplo, essa frase do Lady Jane, isso é uma coisa que o Nando fez. Então, era de todo mundo, tudo era de todo mundo. Mas eu acho o Corsário, e tem aquela entrada de percussão, todo mundo tocando percussão, eu acho o Corsário o arranjo mais Gentle Jai da gente. Olha aí. É, mas é o Gentle Jai tropical, Tupiniqui, não tem nada a ver, porque os caras são... Nossa, é quase marcial, o Gentle Jai é quase... Mas o Corsário está em tantos acontecimentos, nada disso é, de novo, nada disso é consciente. Eu, inclusive, acho que a gente conheceu o Gentle Jai depois disso. Olha aí. Isso é o mais interessante. É, quem trouxe o Gentle Jai para o Parque do Sol foi o Rich. O Rich entrou no lugar do Marcelo Bernardi, que gravou o primeiro disco e ganhou uma bolsa para estudar na França e a bolsa chegou antes do disco ser mixado. Ele foi embora, ele foi para a França. Então, ele e o Stu saíram durante as gravações por motivos diferentes, mas saíram. E o Rich, que entrou na Barca do Sol, para mim, na minha memória, pode estar enganada. Quem trouxe o Gentle Jai para a Barca do Sol, para os nossos ouvidos, para a nossa edição, foi o Rich. O Rich, para quem não está ligando o nome à pessoa, é o cara que fez o Menina Veneno na década seguinte. Grande amigo, grande querido, um cara bacanérrimo, que contribuiu muito, ajudou muito a gente também, num período muito difícil, porque a gente ficou sem flautista. Ele que fez o lançamento do disco. Tocando flauta. Tocando flauta. era uma coisa que ele não tinha uma... Como era? Ele se esforçou muito para tocar, porque ele não tinha... Ele era um cantor, na Inglaterra, ele era cantor, tanto que depois ele passou a cantar, não vinha, porque a função dele principal na vida musical era ser cantor. Entendeu? Bom, fala. Eu, anos depois, muitos anos depois, dez anos depois, gravei uma música no qual o Rich canta, que é a Shai Moon com o Caetano, no Velô. O disco Velô, de 84, isso mesmo. É, eu acho mal barato, porque eu tenho muito carinho pelo Rich. Entendeu? Ele teve uma breve passagem na Barca do Sol por uma série de questões. Ele, inclusive, não gravou nada, porque ele entrou quando o primeiro disco estava pronto e saiu antes do segundo ser feito. Você sabe que a Barca do Sol, a gente tinha uma... Eu, o Nando, eu, o Beto e o Alana, a gente tinha um trio de rock escondido, né? A gente chegava uma hora antes. Aquele final do Memorial Day, se você conhece o segundo disco, é um trio de rock, aquilo é a presença do trio de rock. Entendeu? A gente tinha... Não era escondido, mas eu gosto de falar assim, aquilo era um absurdo. Então, quando começou a ter bateria... Por que essa coisa da instrumentação também? Tudo foi uma coisa natural, espontânea, cara. Eu sempre quis tocar bateria também. E os instrumentos não eram eletrificados, porque a gente saiava na sala da casa da mãe do Nando. Claro. Então, não tinha... E o repertório foi feito. Quando o repertório foi feito, foi feito lá na minha casa, eu, meu irmão e o Nando. Então, isso não é uma coisa que a gente sentou e pensou, vamos fazer uma coisa... E aí, logo depois do primeiro disco, a gente começou a achar o absurdo aquilo ali, a gente saia na casa da mãe do Nando, que, de fato, era. Eles foram maravilhosos e tudo mais. Mas a gente começou a alugar lugares para ensaiar. E aí, a instrumentação pôde crescer. Tudo foi assim. Entendeu? Bom, aí então a gente vai chegando no final do primeiro disco da Barca do Sol, que justamente é a música A Barca do Sol. Depois de temas sufocantes, temas mais pesados, assim, eu queria saber, Marcelo, se você acha que A Barca do Sol é o grande sopro de esperança depois desses temas, assim. A barca que levou as pessoas para um lugar. É, é. É. Mas acho que a gente também não pensava nisso. É muito boa essa ordem, né? Tinha uma coisa da ordem, né? Da ordem das músicas no disco e você pensava como você abria a segunda parte. Ali tinha um... Tem todo um pensamento coerente. Então, a gente terminar com A Barca do Sol é muito bonito, né? Tinham coisas que a gente... Eu não me lembro de ter uma conversa tão profunda sobre isso. mas a gente acertou. Porra, acertou muito. É. É bonito, né? É um fim bonito, é um fim que fala da gente, porque, ao mesmo tempo, essa ideia de... Não é bem de vida após a morte, porque esse mito é uma coisa de levar os mortos. Eu não sei. Eu não... Mas a gente acertou. É bacana quando você vai... Eu gosto muito quando você faz as coisas sem raciocinar muito, assim, essa ideia artística das coisas, ela tem que ter uma certa espontaneidade, entendeu? Para funcionar. E, Marcelo, você já falou que várias vezes dos shows, já citou vários momentos no palco com A Barca do Sol nos anos 70. A pergunta que eu te faço como colecionador é o seguinte, algum show da Barca do Sol nos anos 70 foi gravado? Não. Poxa. Existem algumas pequenas gravações, mas vou te falar. Eu, junto com o Alan e coisa e tal, a gente lançou um single que é Lady Jane ao vivo. Existe um single Lady Jane ao vivo. É mesmo? Porque todo dia 2 de dezembro, por exemplo, eu sou um cara que eu não penso nesse negócio de voltar à Barca do Sol, não penso. Acho que esse show de São Paulo foi uma coisa oportuna, muito linda, foi linda, nossa, mas era uma coisa ali do Sesc, de um cara que chamou a gente, enfim, foi maravilha, foi tudo lindo. Mas eu, todo dia 2 de dezembro, de alguma maneira, posto nas minhas redes sociais, eu faço questão de comemorar essa data, que é o aniversário do show do primeiro disco da Barca do Sol. E uma dessas comemorações, eu quis lançar o Pirata nessa data, não consegui, mas uma dessas comemorações é um single ao vivo de um show do Man de 77. A gente masterizou, até porque existem algumas gravações, o Alan tem algumas gravações, mas elas são de uma qualidade muito ruim, entendeu? Tecnicamente, fica uma coisa, parece o disco do ensaio da Carmen Miranda, ninguém aguenta ouvir isso, assim, sabe? assim, eu detesto aqueles discos dos Beatles na BBC, acho horrível, o negócio de ensaio, as pessoas lançarem ensaio, acho horrível. Bootlegs, né, que o pessoal chama. É, e eu acho, o que não acho certo que se lancem coisas que você não quis lançar na época. Se você não quis, pronto, acho que isso há de ser respeitado, não sei. Agora, eu, a Lady Jane, a gente achou que era possível, que estava ali, que era interessante, que estava uma menina, Letícia Leão, fez uma capa linda, porque ela pegou aquela foto, que não existe mais original, transformou, foi bonito, foi simples, bonito, e é isso. Eu acho que, não, não tem. Para responder a sua pergunta, não tem uma coisa que tenha o mínimo de uma qualidade técnica possível. Entendi. Entendeu? E a capa do disco, eu vou até mostrar aqui de novo, queria que você contasse para a gente a capa do, a história da capa desse disco. Estou mostrando aqui para a câmera, vou mostrar aqui no zoom. Está aqui. E a parte de trás que você me deu. Para nós foi um choque, para mim foi um choque esse transatlântico. Eu liguei, o Lula Lindenberg, é um artista plástico, ele era namorado da irmã da Elisa Baito, da Rita Baito. Eles estavam namorando nessa época. Mas ele era um excelente, ele tinha uns quadros lindos, umas coisas lindas, ele trabalhava com essa caneta, chama aerógrafo, era uma técnica, nossa, essa técnica é uma loucura, porque ele só pinta uma cor de cada vez, ele tem que fazer uma máscara, o trabalho é um. e a gente chamou ele para fazer esse disco. Tinha uma coisa muito de desenho, uma coisa, eu acho essas capas da Barca do Sol bem setentistas. Eu, quando lancei o CD, eu quis botar uma foto da gente na capa, porque eu, porra, tem que ter uma foto, entendeu? Que é a foto, aquela foto icônica da Barca do Sol, que é a foto que está no encarte do segundo disco. Mas eu acho essa capa linda. Tanto que o Lula fez o segundo disco também, o Durante o Verão, e o Egberto chamou ele para fazer, que aquilo é uma outra técnica, o fundo é de aerógrafo, mas ele fazia uns desenhos pontilhados, que é, o Durante o Verão é assim, tem uns prédios na capa, pontilhados, e uns pássaros, uma coisa de natureza na segunda capa. Tem gente que acha, a gente tem aquela música que fala, abre a janela, a lua que brilha lá fora, não é a mesma de luar do sertão. Tem gente que acha que a gente estava dizendo que era isso mesmo, que tinha que ter prédio, que o negócio era poluição, e a gente estava contra isso. Tudo de uma maneira muito sutil. A Barca do Sol tinha uma coisa que era o nosso principal impulso, era a música, entendeu? Era o nosso principal impulso. Que bom. Bom, Marcelo, e aí, em setembro de 2019, a gente já falou, também passou vários momentos aqui da nossa entrevista falando, pincelando sobre esse show, mas em setembro de 2019 aconteceu um show de reunião da Barca do Sol, dois shows, na verdade, um fim de semana em São Paulo, e a banda tocou esse primeiro álbum na íntegra. Eu estava lá e foi uma das noites mais legais de 2019. Queria que você contasse para a gente a que você atribui, 46 anos depois, essa redescoberta desse disco. Ah, não sei. Não sei. Porque eu não sei. É uma coisa de gosto das pessoas, não controla, existe uma coisa nesse disco que ela é reconhecida pelas pessoas, é um disco verdadeiramente genuíno de música, de vontade verdadeira de fazer música. Então, eu acho que isso, e bem feito, e bonito, e umas construções lindas, eu acho que isso pode ser uma fonte para as pessoas de gosto. Não sei, não sei. eu vejo um certo reconhecimento, é uma coisa meio cult, mas acho certo, porque a Barca do Sol tem esse mérito. A gente conseguiu fazer disco, ficou muito difícil, a gente teve um período de um grande reconhecimento aqui no Rio de Janeiro, fazíamos shows lotadaços, um sucesso, um negócio impressionante. Os três primeiros anos foi uma coisa assim, era um acontecimento. Fizemos temporadas do Teresa Raquel, fizemos um show no Parque Lage, num evento chamado Verão a Mil, que o Chico Chaves fez, foi um show que teve mais gente. Nossa, foi o primeiro show do Parque Lage, tinha gente pendurada, nunca vou esquecer disso. Então, essa verdade, né, essa palavra é meio forte, mas a verdade, ela não precisa ser profunda, nem grande, ela basta ser verdade. Essa verdade que está contida nesse disco, essa verdade de todos nós, essa naturalidade, entendeu? Talvez seja isso que as pessoas reconheçam, não sei, não sei te dizer. Fico feliz com isso, acho bacana, né? Eu tenho um carinho enorme por esse disco, que foi minha porta de entrada, né? Com os meus amigos, nós fomos contratados, essa foi minha faculdade, minha universidade, meu doutorado, porque eu gravei dois discos, cara, que eu aprendi tudo no estúdio, aprendi a gravar, sem a menor pressão, eu olhava para o lado, estava meu irmão, estavam meus melhores amigos, não tinha... Eu, quando me profissionalizei, eu já tinha mil horas de voo, assim, profissionalizei, que eu digo, comecei a tocar com outras pessoas. Essa gravação que você mencionou do Edu Lobo, aí foi a primeira gravação profissional que eu fiz fora da Barca do Sol, foi em 76. Foi no mesmo estúdio que a Barca do Sol gravou o primeiro disco. Eu cheguei lá, eu já entrei lá, quando eu entrei, falei, pô, esse lugar, eu já tinha uma segurança. Estou em casa. É, não é estou em casa, mas não era, não é como foi o primeiro disco. O primeiro disco, apesar de ter toda uma empolgação e uma felicidade, tinha um mundo novo todo ali na frente. Mas como é que você vive num mundo novo? com seus melhores amigos, com tudo que cercava a gente era um ambiente de muita segurança. Então, porra, sabe? Cara, quando esse disco chegou na minha casa, eu, tem três vezes na minha vida que eu passei por esse tipo de situação. Primeira vez que chegou uma bateria na minha casa, eu montei ela e ela ficou montada de noite, eu podia tocar, eu fiquei deitado na cama, olhando pra ela a noite toda, virou a noite e o dia clareou eu olhando pra ela. Quando chegou esse primeiro disco, eu virei a noite olhando pra ele, encostei ele na parede, assim, e o terceiro é quando eu lancei meu disco, esse volume 1 que eu lancei ano passado, eu botei ele junto com o disco da Barca do Sol e passei a noite olhando pra eles, porque é uma coisa, aquilo foi, foi uma beleza, isso. Cara, eu tinha, quando esse disco chegou, ele chegou, eu tinha 14 anos, eu fiz 15 e a gente lançou o disco, lançou de novembro, entendeu? Ele chegou na minha casa antes do meu aniversário, pensa isso, cara, isso é, e logo eu que brincava disso a vida inteira, que mexia nesses LPs, pô, eu fiquei louco, eu fiquei louco, simplesmente, até hoje, eu tenho essa lembrança dessa grandeza do que é, então, quando você me procura pra fazer isso que a gente tá fazendo hoje, ou alguém fala pra mim, pô, esse disco, ele representa essa grandeza na minha vida, então, eu tenho uma gratidão, é uma chave, ele é um portal que se abriu na minha vida com esse disco, entendeu? Esse disco é a chave do portal que eu nasci de novo, tudo que eu sou hoje em dia, tudo que eu vivo, começou aí, então, é isso, eu tenho a falar sobre esse disco pra mim, o que é pras pessoas, eu não sei, eu fico muito feliz porque música a gente faz pra pessoa, pô, então a pessoa, puxa, botei o seu disco em casa, o disco só pra ouvir, pô, achei demais, achei incrível, então, eu só tenho agradecimento a esse troço todo, entendeu? Acho isso, eu não esperava nada disso, cara, entendeu? Tô falando sério com você, não esperava nada disso, nem nada disso depois, nem nada, como é que um cara de 14 anos e seis caras de 19 sentam, se olham e falam assim, a gente não vai fazer shows, só vai. Teve um cara que foi, um cara inglês, a gente era muito alçado, teve um cara inglês que fez umas gravações com o Jimi Hendrix, esse cara foi numa das audições nesse domingo lá na casa e ele queria gravar um compacto com a gente, queria fazer um compacto de Lady Jane, olha a Lady Jane, a gente disse que não, que a gente queria gravar um LP. Caramba! É! É! O cara era um produtor inglês, porque aí rolou esse negócio de começar a aparecer pessoas lá, e a gente começou a ser falado, a Barca do Sul mais uma banda, porque hoje em dia, o que atualmente é todo mundo ter um estúdiozinho, um home studio em casa, microfones, gravar coisas, na década de 70 eram bandas. Eu morava em Ipanema, tinha oito bandas, em Ipanema, o Claudinho Infante, a banda do Mara de Né, tinha um, até o Ipanema tinha oito bandas, o Leopold tinha o três, o Zé Renato, sabe? Então todo mundo tinha a banda, todo mundo tinha uma banda, que é uma grande porta de entrada para você começar na música. Atualmente, todo mundo tem um estúdio em casa, é a mesma coisa, só que mudou só o... Bom, Marcelo, você falou aí que esse disco te abriu uma chave, abriu um portal, abriu para mim também, eu te agradeço muito pela tua disponibilidade, gentileza, generosidade e paciência de bater esse papo aqui com a gente para o disco voador. E é isso, eu estou muito feliz mesmo da tua participação, adorei, esclareceu muitas coisas, nós vamos fazer um episódio maravilhoso sobre o primeiro disco da Barca do Sol. Que ótimo, cara, muito obrigado, obrigado pelo seu interesse, acho lindo esse nome aí, disco voador, acho realmente lindo. É o que? É o nome do seu site? É o nome do seu... Então, a história do disco voador é o seguinte, cara, em 2017, eu fiz essa página no Instagram porque eu viajo muito e quando eu vou viajar eu sempre boto um show para ir, loja de disco para ir, então eu pensei, bom, se eu viajo muito e eu gosto de comprar disco, eu vou botar o disco voador. Não, muito demais. Como agora não pode mais viajar? Não, mas vai voltar. o importante agora é ter paciência, ter calma, entendeu? É isso. Muito obrigado, eu fico... Eu acho... De verdade, eu acho impressionante que até hoje esse disco cause um interesse, tudo, entendeu? E isso, para mim foi um prazer, um prazer estar aqui contar essa história para todo mundo e eu espero que as pessoas tenham um pouco de paciência para ouvir porque eu falo demais. Não tem problema nenhum, foi ótimo, eu adorei. Valeu, cara, muito obrigado. Valeu.